Fala aí pessoal, hoje, eu sou o Dender e hoje é o dia do offline, então tô começando só a gravar essa introdução aqui, se você gostar do vídeo não esqueça de deixar o like e se você quiser mais conteúdo de técnico, e o tutorial da Ana tá chegando aí depois de mais tutorial, se inscreve aí, hoje é dia do offline e eu vou tentar gravar de novo né, sempre que eu não offline é alguma coisa do tipo eu gravo, eu vou mostrar mais como é que é se você é novo aqui, é só pra mostrar, vou conversar com o pessoal lá, trocar uma ideia e mostrar jogando também se tiver algum mini campeonato né, porque como é um negócio pra convidados né, como é no prédio do Gabriel, não dá pra deixar aberto aí, chega aí, é nesse lugar tal, tem que ter uma lista né, talvez tenha um campeonato e aí por isso que é mini né, mas pelo que eu vi vai ter bastante gente, e aí eu gravo lá, eu peço pra alguém gravar eu jogando e tal, e é isso, vamos lá então, quando eu chegar lá, eu tô com uma ideia, uou, fala aí pessoal, tô aqui, já cheguei na jogatina, jogando com mais cool, nosso amigo aqui, descubra, melhor jogando pra curar do Brasil aí, é doera pessoal, não xinguem ele, é o meu melhor, vai começar os caras a tretar no comentário lá, sem discussão, sem discussão, mas é, daqui a pouco eu gravo um pouco mais do negócio, vocês vão ver, tamo jogando aqui, então daqui a pouco a gente grava mais. Parou, fala, fala. Eu acho que não, eu vi gente com ele apertando o botão Aham, viu? Com certeza A animação do ataque é soluta Aham, viu? Fala aí pessoal, vocês viram jogando aí o pessoal, tô aqui com o Luigi aqui ó, cheio de jogos né Tá sempre nas lives lá, reclamando das coisas Mas eu tô fazendo lá, eu tenho que fazer entretenimento pra pessoas Queria ler todos os chás, né? Então, pode Até os seus É reclamar de todos, mano, então eu sou, eu sou o mestre Então, o que você tá achando, o que você tá achando, o que você tá achando aqui? Tá muito bom, mano, hoje tá meio foco com a gente Tá com certeza que é vindo a gente Hoje tá frio também, né? É, hoje vem o Lucas lá, o Samara Criatura Beijo, Criatura voltando aí, Samuel O Albert voltou, o Auron, filho do Albert Criatura está ali, é Cara, esse nosso martelo, mano É o martelo do entretenimento E tá o lixo do Follone É, o Follone tá sempre aí, né, mano? Dá um salve pro pessoal, Follone Salve, acho que eu tô com a boba cheia comendo dobra com púria Salve, pessoal, fiquem a desconfiança, mas eu tô aqui com o Thor Que tá me ajudando no tutorial, hein? Fala pro pessoal, Follone, como é que tá o tutorial, como é que tá? Meu nick novo é Sozum O Danilo esqueceu de avisar Mano, o tutorial tá bacana, hein? Quem tiver começando a jogar de Ana agora Ou querendo aprender a jogar contra Querendo aprender a jogar com a Ana, contra a Ana O tutorial do Danilo tá show de bola, hein? Vai sair semana que vem, né? É, pode, talvez sim Se tiver tudo certo lá, tá no finalzinho Ali tem que, quando eu terminar, entre aspas, né? Vou mandar pro pessoal que me deixa pra ver se tá tudo certo Eu mandei pro Follone também, porque ele manda a cruz do jogo, né? Eu posso falar uma coisa ridícula lá e... Vamos a ver Aliás, uma coisa interessante que... Se eu gravar essa parte, eu tenho que ir mais com uma merda, né? Tô gravando de novo Mas eu lembrei, por exemplo, tem um golpe lá que ele fala que é bom pra kipa, mas não é muito bom Aí eu tava jogando pro Thor, tava a Diana, ele faz o golpe lá e eu pulo no WIP Aí eu lembrei na hora, viu? É bom pra ele tão bom Mas é isso, tamo chegando Vai sair semana que vem, provavelmente, nada pra você dizer, não tem mais E dá uma moral pro Thor, que tem uma NFT na região Aí tem uma NFT no canal do Dany A gente vai mandar mais uma Essa semana, acho que eu mando pro Dany narrar uma queiminha com a Cic Outra da Diana também E aí? Vou falar mais pro pessoal aí Tamo junto Valeu, Thor Golda o disco Valeu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fala aí pessoal Eu esqueci de avisar que eu tava gravando já Deixa eu ver se tá gravado já tá gravando Esqueci de gravar na verdade Que eu ia começar o campeonato Tá tendo o campeonato mesmo Vocês viram minha primeira luta com a CBL ali E foi difícil mesmo Foi difícil Comecei de casa doido muito mal ali Com ainda na verdade Mas não é um dado ruim E aí Dava pra ganhar mas dá pra ganhar Perdi Troquei pro Armando King E aí E aí E deu boa, quase perdi também, mas eu consegui revirar, e ela jogou bem também, mas depois que eu ganhei a primeira, que ficou uma a uma, eu senti que ela ficou um pouco nervosa, eu comecei a forçar mais e deu certo, e o resto é a história. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL